Oi Juli Vera você tem também uma homenagem às mulheres aí eu ouvi dizer é verdade a gente tem uma lista já que o ano é 2023 temos 23 nomes e descrições de mulheres nos gays que são referência olha só e eu sei que a gente começa a gente com nada menos que uma imagem de punhos de repúdio porque são quatro protagonistas mulheres desse game brasileiro olha só que legal né aí a gente tem aí uma infinidade eu vou passar as imagens viu você vai por gentileza cantando aí a cada uma dessas profissionais tem um especial que eu quero falar né quando chegar lá é a minha vez tá bom vamos lá atenção quem é essa aí Lin Alves pedagoga da Universidade Federal de Brasil opa da Bahia já quase coloquei ela em Brasília não da Bahia autora de game over jogos eletrônicos e violência isso aí a Lin Alves inclusive é uma das precursoras no estudo acerca de jogos digitais do Brasil e falando exatamente sobre um tema que ainda hoje gera controvérsia que são aí os games e a violência a Mora Bethany artista brasileira de jogos realizou trabalhos em Celeste Towerfall e Out There Somewhere muito bem é do final boss né o estudo final boss e eles têm essa contribuição com Celeste que não é alguém brasileiro mas tem o design visual criado pela Mora Ana Ribeiro pioneira em games de realidade virtual no país brava muito bem muito bem aliás o Pixel Ripper de 1999 é um jogaço criado pela Ana Ribeiro em VR Eliana Dibi game producer no estúdio brasileiro Roguesnail muito bem Roguesnail que trouxe para a gente essa contribuição de hoje Camila Camila eita esse é complicado hein Slotout fundadora e CEO da Bitcake Studio muito bem muito bem Bitcake é um estúdio fantástico que também tem grande sucesso no Brasil no exterior com alguns games né e mulheres incríveis também e mulheres incríveis é lógico sim bora para a próxima Gabriela Tobisa fundadora e desenvolvedora do Scumfish Studios muito bem muito bem a Gabriela não é não só é uma excelente profissional como é uma mãe extremamente dedicada ela tem uma criança que é linda parabéns Gabriela parabéns por esse período aqui e que bom que você tá conosco aqui nessa longa lista de mulheres desenvolvedoras e profissionais do mercado de games a nossa próxima é a Cristiane Jade Publishing Coordinator ai gente esse termo em inglês só isso isso aí isso aí coordenadora de publicação muito bem isso aí tem mais Ju Marcelo Marcela Verciani artista de game concept artes na Big Point com passagens pelos estúdios Black River e Amazing Pixel isso aí muito bem ela nem tá no Brasil mais hoje mas é uma artista de mão cheia sem dúvida a próxima é Mariana aí eu não sei se pronuncia bocote bocote game designer e diretor assistente na Ubisoft Montreal rapaz sentiu né muito bem continua Tamires Iraset artista de ambientes em 3D essa foto da Tamires podia ser capa de disco né gente olha que foto linda essa né arrasou Maria Tereza Fernandes produtora de umbilical metroidvania do estúdio brasileiro DX Game Works isso aí muito bem inclusive a a Maria Tereza é uma figura sensacional dessas mulheres que exala simpatia toda vez que a gente se encontra na festa né e umbilical realmente é um game bem bacana que tava sendo apresentado no último Big Festival no stand da DX justamente né quem mais Pan Silva Senior Game Designer na empresa CID Instituto de Ciência e Tecnologia Paloma Silva tem faça experiência em desenvolvimento de jogos aí também né e essa aqui a maravilhosa a brava Erika Caramelo professora de pós-gradação e gestora da Dixel Gaming excelente muito bom a Erika inclusive tem um currículo bem mais vasto a gente tá reduzindo pra caber no programa quando a gente fez o programa da rádio pediu uma mini-bio a mini-bio da mulher era três páginas não é mais próxima Roberta Coelho co-criadora e ex-CEO da Game XP muito bem a Game XP é um evento lá no Rio de Janeiro muito bacana né olha só eu amo essa mulher muito quem não ama Roberta ela é Game Developer e criadora de conteúdo na Sui The Real eu lembro que eu a conheci na primeira Perifacom aqui no Capão Redondo né meu país e a gente foi trocando umas ideias e depois disso assim só amor partilhado sensacional mesmo grande profissional essa aqui eu falo peraí essa sou eu que falo gente essa aqui gente é Ju Oliveira a Ju Oliveira ela é apresentadora de programas de rádio né ela também tem passagens por muitas lives e programas em vídeo a Ju Oliveira ela tem graduação em história ela tem graduação em sociologia a Ju é docente trabalha em laboratório de informática ela é uma geek assumidíssima nerd ao extremo né é uma gamer de carteirinha fã de The Last of Us esqueceu alguma coisa Ju Oliveira que currículo hein é esse é esse que mais aqui né na lista Julia Stateri ou Stateri acadêmica e autora na oficina lúdica é isso aí né Stateri ela é docente lá na Unicamp né uma profissional também fantástica não começou ontem nos games tem longa janela em longa estada nesse universo e fala com muita propriedade sobre questões acadêmicas ligadas aos jogos digitais é solta a mulher também assim meu xodó Tainá Félix sócia desenvolvedora no estúdio Game Art recentemente eu né fiz ali uma uma participação numa entrevista que ela tinha feito para produzir um game que vai tratar dessas questões de erê festa de Cosme Damião por causa do game é doce que inclusive na It.io dá para jogar gratuitamente logo menos meus alunos vão estar jogando muito bem um cheiro importantíssimo né Próxima Maravilhoser Andresa Delgado criadora da Perifacom e em parceria com a Fogo Games na criação de Guetos Zombies e também sempre tem ali uma iniciativa a mais e também na área dos games né quando a gente foi começar a planejar é a copa das favelas né que tinha a ver com o Fifa é então assim sempre com umas ideias ali incluindo a quebrada incluindo os menor e beijo gente vou ter que comentar isso sou muito fã dela sou muito fã dela vou chetar aqui tô obrigada mas eu assim eu quero ver eu sou muito fã dela muito bem abraço continua Ivelize Fortin sócia do Homo Ludens Research Consulting e docente na área de games e esportes tá muito bem isso aí grande profissional também também muito talentosa exatamente em levantamentos e aspectos mais acadêmicos relacionados aos jogos a profissional de mão cheia aí relacionando esportes e uma série de questões também de cunho social de cunho cultural de cunho antropológico sensacional bora Fernanda Domingues não essa é a Cláudia Carla opa perdão perdão adiantei aqui Cláudia Carla apresentadora de programas de games geek assumida e parceiríssima muito bem né a Cláudia Carla também é outra que não começou ontem gente essa figura sensacional aqui a gente faz questão de homenageá-la porque é uma querida mesmo e grande e talentosa profissional com a Fernanda Domingues você pode repetir o currículo da moça? com certeza com certeza veterana na divulgação do mercado de jogos no Brasil e CEO da FD Comunicação muito bem lista poderosa FD é a empresa mais antiga de divulgação de jogos quando a gente tá falando de marketing aqui dos profissionais ligadas ao marketing FD começou gente há algo em torno de 26, 27 anos atrás quando tudo era mato né ela já tava aí apresentando informações e detalhes em relação a isso né sim e bora pra Monique Monique Moon ilustradora, animadora de jogos, compositora e sound designer muita gente claro ficou de fora mas essa lista das 23 ô louco bicho eu preciso chegou meu momento de tietar também citar a Thaís a Thaís que foi minha primeira inspiração no mercado ela fez Rainy Day e gente foi assim eu achei o máximo porque eu lembro que o jogo teve uma repercussão eu joguei, adorei achei muito e assim eu pensei cara eu posso também então foi e é uma ótima referência pra mim sou muito fã do trabalho dela sim e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí